Fala pessoal, vamos fazer aí a questão de número 4 da nossa lista, que na verdade é a questão 63 lá do Raleigh, beleza? A questão diz o seguinte, a figura 5 tracinho 55 mostra, em função do tempo, a componente Fx da força que age sobre um bloco de gelo de 3 kg que pode se deslocar apenas ao longo do eixo x. Em t igual a zero, o bloco está se movendo no sentido positivo do eixo, a uma velocidade de 3 metros por segundo. Qual é, letra A, o módulo da velocidade do bloco? E letra B, qual é o sentido do movimento do bloco no instante t igual a 11 segundos? Então pessoal, na letra A ele quer saber qual é o módulo da velocidade do bloco, certo? E na letra B ele quer saber qual é o sentido do bloco no instante de tempo de 11 segundos, beleza? Então vamos aqui nos atentar logo para a letra A. Na letra A, e aqui eu vou colocar a minha solução, certo? Na letra A ele quer saber o módulo da velocidade do bloco, beleza? A questão nos deu algumas informações que foram essas aqui. Ele disse que o bloco tem uma massa de 3 kg, beleza? Falou também que no instante, no tempo zero, a velocidade, que aqui eu vou chamar de velocidade inicial, já que aqui nós estamos tratando do tempo zero, né? A minha velocidade inicial também é 3, só que metros por segundo, beleza? Guarda essas informações. Além dessas informações aqui, pessoal, a questão nos deu essa figura aqui, beleza? Quando a gente tem um gráfico aqui da força, né? Em que o bloco só está se movimentando no eixo X, a força em função de quem? Do tempo. Eu queria que vocês relembrassem algumas coisas lá do capítulo 2, e uma das coisas que eu queria que vocês salientassem é o seguinte, é sobre a aceleração, certo? Porque a gente tem que pensar na aceleração nesse momento. Porque, segundo a equação 2-1-8 lá do Halleby, ela diz que a aceleração, ela é a variação da velocidade em função do tempo, certo? Então, quando eu tenho uma velocidade variando em função do tempo, eu tenho a aceleração. E aí acontece o seguinte, né? Por que a gente tem que pensar nessa equação? Porque a questão fala sobre força em função do tempo. E a gente percebe que esse bloco está variando, né? Se a gente olhar para esse gráfico aqui, a gente vê que o bloco, né? Você vê que aqui no tempo igual a 2, ele tem uma força de 6 N, né? Aqui, até o tempo de 5, a força permanece. Porém, já desce aqui, né? Depois de 5 para 6, quando chega aqui no 6, a força já é zero, né? Então, a gente percebe que o bloco está variando. E aí, se a gente fizer algumas manipulações algébricas com a nossa equação aqui, eu vou pegar esse dt aqui, ó, e vou passar para o outro lado aqui, e se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, a minha aceleração, o meu ADT, vai ser igual a quem? ADV, beleza? E aí acontece o seguinte, né? Se eu integrar, eu posso integrar esta equação, só que para não mudar os resultados, eu tenho que integrar dos dois lados, né? Então, eu vou integrar desse lado aqui, e vou integrar desse lado aqui, beleza? A integral aqui, que está aparecendo, é porque se a gente olhar para o nosso gráfico, a gente tem que fazer a soma de todas essas áreas aqui. Então, a gente tem que trazer a integral para a nossa equação, beleza? E aí, a gente percebe o seguinte, né? Que aqui a gente tem a aceleração em função do tempo. Só que na nossa questão, né, no gráfico, a gente tem, em função do tempo, a força. E aí, se vocês lembrarem, né, lá no capítulo 5 do Hagrid, a equação 5-1, que é a segunda lei de Newton, diz que a força resultante é igual à massa multiplicada pela aceleração. Olha onde a gente tem aqui a aceleração. E aí, o que eu vou fazer? Já que eu quero saber o valor da minha aceleração, esse M que eu estou multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. E aí, a minha aceleração, ela vai ser igual ao F sobre o M, beleza? Por que eu coloquei F aqui? Aqui é a força resultante, né, seguindo a linha lá da nossa fórmula, da nossa equação lá. Só que a questão fala que o bloco, ele só pode se movimentar sobre o eixo X, né? É tanto que a gente tem aqui o gráfico F em X. Então, eu vou colocar aqui a força, a única força que está tendo no bloco é Fx, certo? Então, fica aqui Fx sobre M. E aí, ao invés de eu deixar esse A aqui, eu vou substituir esse A por Fx e M. E aí, eu já vou ter uma integral, certo? De Fx, a massa, como é uma constante, vai passar para o lado de fora da integral, dt. Então, como é que vai ficar a nossa integral? Eu vou passar aqui para cima. Essa minha integral aqui vai ficar o seguinte. Ao invés do A, a minha aceleração aqui, eu vou colocar Fx dividido por M, certo? Então, a integral de Fx sobre M, beleza? dt, né? E aí, eu repito, dt. Isso aqui vai ser igual à integral de quem? dv. Beleza? Pronto. E aí, acontece o seguinte, né, pessoal? Essa minha massa aqui, ela é uma constante, eu vou jogar para o lado de fora da integral. Só que tem uma outra coisa que a gente precisa comentar. A gente percebe, né, que depois que eu jogar essa massa para cá, a gente vai ficar Fx dt, e dentro da integral. A gente sabe que a integral é a soma de todas as áreas do gráfico. E aí, a gente percebe que o nosso gráfico aqui, Fx, que está em função do tempo, ele varia entre o tempo 0 e 11. Então, eu vou fazer uma integral agora definida para o intervalo de tempo de 0 a 11. E aí, vai ficar o seguinte. Se eu fizer a integral, né, definida para cá, para esse lado da integral, né, dessa equação, perdão, eu tenho que também fazer para esse outro lado aqui. E aqui, como a gente está falando da variação da velocidade, a gente vai ficar aqui limitado velocidade inicial e velocidade final. A questão já me deu a velocidade inicial. E aí, a velocidade final vai ser o módulo da minha velocidade, que é o que a letra A está pedindo. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui? Esse m aqui, eu vou jogar para cá, né, fica um m. A minha integral, eu vou repetir aqui, a minha integral indefinida, só que eu vou definir ela agora. Como aqui é Fx dt, né, eu vou fazer definida a 0 de 0 a 11, né, no meu intervalo de tempo. 0 a 11. Fdx dt, beleza? E aí, eu tenho que fazer definida para o outro lado também, na minha velocidade, que aí vai ser velocidade inicial, velocidade final, dv. Beleza? E aí, o que a gente faz aqui, né? Eu vou repetir isso aqui e vou fazer aqui, né, a minha velocidade inicial e velocidade final. Só para ser mais detalhista, né, caso vocês estejam com alguma dúvida, de 0 a 11, df dx dt. Vou repetir tudo isso aqui, certo? A integral de dv, né, da variação aqui, vai ser quem? Vai ser v. E aí, né, o meu v aqui, ó, aqui a integral vai ser v, só que o meu v está limitado a vi e vf. E isso aqui vai ser o quê? Velocidade final, quando eu substituir esse vf nesse v aqui, eu tenho velocidade final, menos quem? vi. Beleza? Então, esse vai ser o valor da minha integral aqui. E eu vou repetir aqui, ó, vf, vf, menos vi. Certo? A questão é saber o módulo da velocidade. O meu vf aqui. Então, esse vi eu vou passar para lá. E aí, se está negativo, passa positivo. Só para ficar mais organizado aqui, né, eu vou botar o vf desse lado aqui, e aí vai ficar. O vi passa para lá positivo, então fica vi positivo, certo? Mais, e vou repetir tudo isso aqui. Então, 1 sobre m, de 0 a 11, de f de x dt. Beleza? Pronto. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa integral aqui. E aí, a gente está vendo, né, como eu já comentei, que a minha integral está no intervalo de tempo de 0 a 11, f de x dt. Tem o f de x dt aqui, certo? E o tempo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou somar todas as áreas aqui. E se a gente perceber, a gente tem aqui um quadrado, aqui tem um triângulo, aqui a gente tem um retângulo, aqui a gente tem outro triângulo, triângulo, retângulo e outro triângulo. E aí, né, usando nossos conhecimentos lá do ensino médio, a gente tem aqui um quadrado, e a área de um quadrado é o quê? Base vezes altura. 2 vezes 2, que vai ser igual a 4, né? Então, aqui, ó, vai ser... Isso aqui vai ficar o seguinte, velocidade final, vou repetir aqui, vai ser igual a vi, certo? Mais 1 sobre m, e aqui eu vou somar todas as áreas, né, que aqui é a minha integral. E aí, 2 vezes 2 é igual a 4, né? Então, eu já tenho aqui a primeira área. Aqui, a gente tem quem? A gente tem um triângulo. E pra calcular a área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. A minha base aqui, que eu vou considerar, nesse triângulo aqui, vai ser de 2 a 6, certo? De 2 a 6, é a base. De 2 a 6, eu tenho 4. Vezes a altura, que é quem? É 2, né? Ó, 0 a 2 aqui. E aí, base vezes altura, aqui já deu 4, vezes 2, 8. 8 dividido por 2, né? Vai dar igual a 4. Então, aqui, mais... Mais 4. Aqui, eu tenho o quê? Um retângulo, que é base vezes altura. A base aqui é de 2 a 5, certo? Então, aqui vai ser 3. E a altura é quem? É 6. Então, 3 vezes 6, isso aqui vai dar igual... Mais 18. Certo? Eu tenho outro triângulo aqui, né? A base aqui é de 5 a 6, vai dar 1. A altura é 6. Então, 1 vezes 6, 6. 6 dividido por 2, vai dar 3. Mais 3. Aqui, eu tenho outro triângulo, né? Vai variar de 6 a 7. A base é 1. E a altura é menos 4. 1 vezes menos 4, menos 4, dividido por 2, vai dar igual... a menos 2. Aqui, a base de 7 a 9 é 2. A altura é menos 4. 2 vezes menos 4, aqui é igual... a menos 8. E aqui, meu outro triângulo, né? De 9 a 11 é 2, né? E a altura aqui é menos 4. 2 vezes menos 4, menos 8, dividido por 2, menos 4, né? E aí, eu tenho o seguinte, né? Esse 4 mais 4 aqui é 8, e eu posso já simplificar com esse menos 8 aqui, né? Então, simplifica isso aqui com isso aqui, certo? Aí, eu tenho o seguinte, 18 mais 3 aqui é 21. 21 menos 2 dá menos... Vamos lá, peraí. Eu me confundi todinho aqui. 3 menos 2 aqui vai dar 1. 18 mais 1, 19. 19 menos 4 dá 15. E aí, eu vou já substituir, né? Peraí, eu vou colocar aqui, né? Pra gente não esquecer. Tudo isso aqui deu 15, certo? É isso mesmo, ó. 18, aqui 3 menos 1 dá... 3 menos 2 dá 1. 18 com 19, menos 4 dá 15 mesmo. E aqui, eu vou substituir os valores, né? A velocidade inicial é 3, né? E a massa é 3. Então, o meu VF vai ficar o seguinte. Velocidade inicial, 3 metros por segundo, né? 3 mais... E aí, eu vou multiplicar 1 sobre M vezes quem? Vezes 15. Só que o M é 3, né? E o 1 vai multiplicar o 15. Então, vai ficar 15 sobre 3, certo? E aí, eu tiro o mínimo múltiplo comum de 3 em 1 é 3. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 3, 9. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 15 dá 15, né? E aí, 15 mais 9 é quanto? 24. 24 dividido por 3, isso aqui é igual a 8 metros por segundo. Beleza? Essa é a resolução da minha letra A. Na letra B, né? A minha solução é o seguinte. Ele quer saber qual é o sentido do bloco no instante do tempo de 1 segundo. Pessoal, como na letra A a gente viu, né? Que a velocidade é positiva, né? E a gente vê que ele está variando de 0 a 11. Se a velocidade é positiva, né? VF aqui, ó, é maior do que 0 e significa que o sentido do bloco é positivo, né? Sentido positivo de quê? Do eixo X, né? Do eixo X, beleza? Então, essa era a nossa resolução lá da questão 63 do Halley, né? Do Halley e da lista, né? A questão número 4.